Uh, dançar, uh, viajar É que me faz dançar Se faz viajar É que me faz dançar Me faz viajar Nas idos da Jamaica A Porto aqui na ilha Agora faz sucesso na periferia Oh, yeah Ele pode te tocar Ele te faz dançar Então sente a vibe Vamos viajar É que me faz dançar Me faz viajar Reggae me faz dançar Me faz viajar Reggae me faz dançar Reggae me faz viajar Quando sinto a vibração, irmão Solta pelo ar Penso, esse é meu som Essa é minha música, irmão Eu gosto, eu gosto é de rimar Reggae, prega, paz Amor e união Tem mensagem social É, não é besteira não, hein Você que não observa o que ele tem pra te dizer Pare, não acredite Vem aqui pra conhecer Na vida da Jamaica A Porto aqui na ilha Agora faz sucesso na periferia 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 Oi, 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 oi Ele pode te tocar Ele te faz dançar Então sente a vibe Vamos viajar E salve aos verdadeiros Que viveram Que transformaram Salve cultura Rita Mar Racionais E faz viajar Salve a boa Marli Casusa O ambiente Mas é coisa Inerciclis Jacobi Kiner Renato Rosa E a vontade Pela Cout Originais do Samba Raízes da mesma árvore Frutos do mesmo galho Raízes da mesma árvore 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 Obrigado.